Oi gente, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso segundo vídeo, né, da semana completa aí de comemoração dos nossos 15 mil seguidores aqui do canal. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma caixinha Milk no tema Urso Sem Cursos. Vou ensinar pra vocês a fazer essa caixinha, tá, no tema Urso Sem Cursos, que foi um pedido de uma seguidora. Então eu espero que vocês gostem e me acompanhem aqui pra fazer essa linda caixinha. Lembrando que todas as artes dos nossos vídeos estão disponíveis para você fazer o download aqui na descrição, tá? Então se você já gostou desse tema, que é um tema novo, eu particularmente não conhecia, já deixa o seu like pra eu saber aí, pra eu poder estar trazendo aí outros modelos de caixinha pra vocês, tá? Vem comigo assistir esse vídeo aí e vê como é fácil fazer essa caixinha Milk. Essa artezinha vai estar disponível na descrição, como eu falei pra vocês, tá? E aqui é uma caixinha Milk, super fácil de fazer, quem já tá aqui no canal há mais tempo já sabe como é que faz essa caixinha, mas vamos fazer agora de forma bem rapidazinha, tá? Aqui eu coloquei, na parte da frente eu coloquei os ursinhos, tá? Aqui o nome da criança, aqui essa outra personagem, aqui atrás é o agradecimento, tá? Então vamos cortar. Como de costume, vamos fazer todo o contorno, pra depois a gente fazer as dobras. Pronto, depois que ele estiver assim, todo cortado, agora a gente vai dobrar. Lembrando que eu dobro sempre essa quinazinha aqui, e depois a gente vai pra horizontal, pra depois fazer o já vertical, fica mais fácil de fazer dessa forma. Então vamos lá. Uma leve marcadinha aqui. Aqui. Agora as abinhas aqui de baixo. Pronto, depois de dobrada, agora a gente tem que colar aqui essa lateral. Pressiona pra esperar colar, você pode fazer assim também, ó. Agora, dobrar aqui pra colar o fundo. Eu dobro sempre um lado, aí você pode ver aqui que essa abinha, ó, eu consigo colar em cima dessa, pra deixar o fundo mais reforçado. Então eu passo uma colinha aqui nessa abinha, na bordinha dessa abinha, porque essa abinha aqui vai ficar por cima dela. E aqui eu passo a cola nessa abinha aqui, completa, e fecho ela. E aqui também. E agora eu boto a mão aqui dentro pra pressionar. E aqui o fundo já tá fechadinho. Agora a gente vai dobrar essa parte de cima, tá? Lembra aqui aquela curvinha que a gente fez? A gente segura aqui um dedinho aqui, o outro aqui, tá? Dessa forma assim. E aqui com esse dedinho a gente faz desse jeito. Pronto. E aqui a gente pressiona dessa forma e já tá dobrado. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Boto o dedinho aqui no meio, tá? Ponto aqui. Descubro aqui. E fechou. Pronto. E tem várias formas de você fechar essa caixinha, tá? Vou fazer aqui dois furinhos pra colocar uma fiquinha simples. Mas você pode colocar aqui um laço de luxo. E aqui no canal já tem ensinando a fazer também esse tipo de laço, tá? Mas eu vou colocar aqui um lacinho simples só pra gente finalizar a caixinha. Vou furar aqui. Centralizando. Dois furinhos. E vou passar a fita. E aqui, ó. Onde eu coloquei o nome da criança na arte de vocês vai tá vazio, tá, gente? Mas aí fica assim. Com um lacinho. Meu lacinho não sai dos melhores fazendo com esse lacinho fininho. Mas tem várias técnicas de fazer laços perfeitos aqui. Eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês saberem, tá? Aqui, ó. Atrás tem um agradecimento. Eu fiz esse papelzinho digital pra vocês verem como ficou bonitinho, tá, gente? E aqui do lado eu percebi que eu não coloquei nenhum desenho. Então eu vou colocar essa bonequinha aqui desse outro lado também na arte de vocês, tá? Bom, gente. Essa foi a caixinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Deixar aquele aplauso ou aquele pix. Da forma que você puder ajudar. Seja compartilhando, deixando um like. Compartilha aí esse vídeo com mais dois amigos seus aí. Gostam desse tema. E deixa aqui nos comentários se você quer esse tema em outros modelos de caixinhas, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.